Bom dia, nesse vídeo do Hickok45, ele é uma pessoa que faz teste de armas há muitos anos. Ele está fazendo um teste aí de uma bereta, de uma Taurus, que é fabricada no Brasil, veja só, fabricada em São Paulo, no Brasil, nós não temos o direito, não está nas lojas para vender. Aliás, se estiver nas lojas para vender, é uma complicação danada, você paga taxas imensas, faz um monte de teste psicológico, psicotécnico, você tem que entrar em clube de tiro, você tem que fazer uma série de requisitos e depende da aprovação de alguns comunistas se você vai ter o direito de ter a sua arma ou não. Muitas vezes você gasta dois mil, três mil reais de despesas, mais uns seis, cinco mil da arma, sei lá, o que seja, e pode vir a não ter a sua arma, não poder botar a mão na sua arma para não receber autorização. É a coisa mais maluca do mundo, uma arma fabricada no Brasil, distribuída para o mundo inteiro, uma coisa de mérito da Taurus brasileira, que é uma fábrica de armas que já existe há muito tempo, desde antes, não, acho que ela surgiu na época, após o governo militar mesmo. Ela comprou todo o maquinário, acho, todo o maquinário para fabricar a Beretta 92 no Brasil, parece, Beretta. E a Beretta não era mais fabricada na Itália, ele comprou a fábrica da Beretta e o maquinário da Beretta e importou alguns especialistas, alguns maquinistas, alguns especialistas da Beretta para fazer essa arma no país. Aí está, aí tem um teste, se vocês quiserem ver, ele conta mais ou menos essa história. E nós não podemos ter, para nós é proibido, porque arma mata pessoas, quer dizer, essa arma aí sai andando e mata pessoas. Entendeu? Essa arma aí, quando ela fica aborrecida, ela anda e mata pessoas, ela não serve para defender você de bandido, não. E não é uma boa, porque o certo mesmo é o bandido te matar. Esse país de... Bom... Meu Deus do céu. Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Tá aí o link é embaixo.